Lucas, Neto, é uma aventura no zoológico. Esse é o meu novo filme com a Gi. Você já pode assistir hoje na televisão e nas melhores plataformas digitais. Esse filme é dentro de um zoológico de verdade. Valeu! Papai, eu quero um cachorrinho. Um cachorro, Luke? Não dá. Por quê, papai? Poxa, filho. Acontece que os aventureiros já têm muito trabalho para salvar a nossa cidade todos os dias contra os vilões. Cuidar de um cachorrinho vai dar ainda mais trabalho. Eu, por mais, já vou cuidar. Até parece, Luke. Depois você não cuida e quem tem que cuidar sou eu. Me dá um porco. Um porco? Claro que não! Então, um elefante. Não! Me dá uma garrinha. Pá, 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 pá. Não! Me dá um dinossauro. Não, Luke. Olha só. Eu posso te dar um peixe. Eu não quero um peixe. Pelo visto, você gosta mesmo de bichos, né? Muito! Então, olha só, Luke. Eu tenho uma novidade. Bora ver o meu novo filme, que é dentro de um zoológico de verdade. Oba! 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 Ei, público super jovem. Vocês aí também gostam de bichinhos? Então, corram para assistir o meu novo filme na televisão de vocês ou até no celular. O nome do meu novo filme é Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico. Eu amo zoológico! Pede para sua mamãe super jovem ou para alguém da sua família colocar esse meu novo filme na televisão ou no celular para vocês assistirem. Eu vou ver agora com o Luke. Vem, vamos assistir, filho. Vamos ver quem vai vencer esse jogo. O que acham de... Jogos de cabulho? Esse jogo é mágico! Nessa nova jornada, Lucas e seus amigos enfrentarão vários desafios. Eu acho que a gente está dentro do jogo. Atenção! Urgente! O zoológico animal precisa da ajuda de vocês. Tudo isso aqui vai desaparecer! Com muita ação, aventura e poderes animais. Está na hora de a gente mostrar para esses vilões quem são os melhores jogadores daqui. Cuidado! Um filme para todas as idades. Ah, arrebentou a boca do balão, chefe! Eles falam estranho igual o nosso tio do zap. Sua família inteira vai se divertir. Lucas, quanta porra! Trosley! O que seria... Trosla? Eu também não sei o que é isso. E se emocionar. Lucas Neto em... Uma aventura no zoológico! Isso vai ser incrível! Um cachorro! Eu vou cuidar de vocês! Um cachorro, Luque? Não dá! Essa não! Como que eu vou cuidar de você? Oi, Luque! O que que tem debaixo desse pano aí? Oi, dia! Eu tô cuidando de pique-conte! Ah, tá! Olha, Luque, o Aventureiro Verde disse que detectou a Pandora por aqui. Você viu ela? Não, Di! Tudo bem. Eu vou continuar procurando. Beijinhos! Vem, cachorro! Vamos brincar! Ora, ora, ora! Vejam só quem está aqui! Luque, o Aprendiz Aventureiro Azul! Vai embora, Pandora! Calma! Hum, eu vim te fazer o convite. Você quer dar uma voltinha comigo? Não, Pandora! Você é malvada! Ah! Ai, muito obrigada pelo elogio! Mas eu quero dar uma voltinha com você na Floresta do Perigo! Oh, não! Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Não! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL O Aventureiro Azul, você entendeu o que o cachorro disse? Eu entendi tudinho. O que é que ele disse? Ele disse... Não, eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha. Eu acho que esse cachorro quer falar alguma coisa. Olha, o Aventureiro Verde tem uma invenção que traduz tudo o que os cachorros falam pra nossa língua. Boa ideia, Aventureiro Azul. Vem, cachorrinho. Vamos dar uma voltinha. Vem. Ô, Pandinha, Pandinha. O que é que você tá pensando em fazer com essa criança aí, ó? Eu estou pensando em transformar ele em um sapo. Me solta a palavra. Soltar você? É claro que não. Primeiro, eu vou transformar você em um bichinho. Eu adoro bichinho. Falando em bichinho, você já viu o novo filme do Lucas Neto no zoológico? É claro que sim. Eu amei. Eu odiei. Nós somos vilões vampiros. Ai, ai, tá, tá. Meu pai vai acabar com vocês. Au, 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 au. Ajudem. Uma bruxa capturou o quê? Uma bruxa só pode ser a Pandora. E agora, Aventureiro Azul, o que é que você vai fazer? Eu vou até a Floresta do Perigo. Obrigado, cachorrinho. Você ajudou a gente a salvar o Luke. Cala a boca, seu cachorro sem pelos. Eu preciso me concentrar para transformar esta criança em uma barata. Eu adoro baratas. Elas são tão, tão crocantes. O quê? O Aventureiro Azul está vindo salvar o filho dele? Mas como é que ele descobriu que foi você que capturou ele, ô Pandinha? Não importa. Eu tenho um plano para acabar com Aventureiro Azul. Sua boca é rosa. Luque! Luque! Papai é uma mamãe. Agora, vampiro! o que é que ele descobriu? Ah, não! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaah! Conseguimos! 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 Capturamos o Aventureiro Pai e o Aventureiro Filho! O seu pano foi perfeito, pandinha! Eu sou maravilhosa! É! Agora vai lá, pandinha! Acaba com eles! Acaba com eles! É verdade! Farinha mágica, use o seu... Cala a boca, vamp! Não fui eu, não! Então que barulho foi esse? Sai! Sai pra lá! Sai! Sai pra lá! Meu cachorro só voa a gente! Isso! Pera aí! Seu amigo cachorro? Que história é essa? Vamos ganhar história, papai! Pera aí! Pera aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas com uma condição. O quê, papai? Você vai ter que prometer que vai cuidar muito bem dele. Pode deixar. Então é melhor você começar agora. Porque olha o que tem ali. Eca, cocô. Boa sorte, Luke. Eca, que cheiro horrível. Luke, qual vai ser o nome do seu cachorrinho? Luquinhas. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum. E mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.